Juízes de 105 zonas eleitorais do Maranhão participaram de uma reunião na sede do Tribunal Regional Eleitoral na Areinha, em São Luís, para alinhar os preparativos das eleições 2024. Nós entendemos que devemos combater a desinformação com informação e é isso que a gente tem feito ao longo do tempo, inclusive com o que diz respeito a essa reunião que foi realizada aqui no TRE, onde tivemos a oportunidade de conversar com os juízes que irão trabalhar nas eleições e prestar todos os esclarecimentos e tirar suas dúvidas. O vice-presidente e corregedor eleitoral do TRE, Paulo Velten, ressaltou a relevância desse último encontro presencial antes do pleito, destacando o compromisso com a organização e segurança do processo eleitoral. A nossa expectativa foi muito positiva, a gente percebe que os juízes são conhecedores do processo, aqui nós abordamos o processo logístico, a questão da propaganda, o exercício do poder de polícia dos magistrados, segurança institucional na hora da votação. Então, os nossos juízes, eles estão absolutamente cientes do seu papel para o fortalecimento da democracia e vão dar o melhor de si para que esse processo se desenvolva e corra aí com muita tranquilidade e segurança para que a gente possa, ao fim e ao cabo, assegurar o veredito popular. Que é a soberania das urnas. Entre os temas debatidos na reunião foram destaque o poder de polícia na propaganda eleitoral, a logística de transporte e funcionamento das urnas, auditoria no sistema eletrônico de votação e o plano de segurança para garantir uma eleição tranquila. O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Paulo Fernando, garantiu que todos os preparativos de segurança estão em pleno andamento para assegurar a integridade do processo eleitoral. A Polícia Militar, no seu planejamento estratégico operacional, finalizado, encerramos essa reunião aqui com as dúvidas de inimidas entre os magistrados e a Polícia Militar. E a Polícia Militar, mais uma vez, se coloca à disposição, porque nós sabemos que quem comanda o processo eleitoral é o TRE e a Polícia Militar é o braço forte do Estado auxiliando o TRE.